O meu coração deu bobeira E atravessou a fronteira Tentando encontrar você Foi aí que eu vacilei Dei bobeira e te amei E você nem percebeu Fora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Mas tá chegando a hora A senhora, o que que eu vou? Vou perder o amanhecer Nesse momento sou Quem tem mulher que namora Quem tem burro implacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E eu vou perder o amanhecer E eu vou perder o amanhecer Aqui é uma festa Denominada Ferreirada A quinta festa da Ferreirada Família Ferreira Que é da região que compreende Pedregulha e Gaçaba E a toda a nossa região Vem comigo Ademarouro Vem cá Eu queria agradecer em primeira mão A presença de todos E principalmente A estada aqui de dois violeiros Bão, afamados da região nossa Que vem alegrar o povo aqui E eu sei que eles tocam A viola chonada demais Pra nós escutar Então vamos lá Ademarouro, vamos chegar mais pra cá Já conheci a Ferreirada